Bom, tá aí o primeiro, o Violent. Deixa eu apertar. Ah, legal, quando eu aperto não vai mais rápido. E eu não consegui ler o que ele falou. Vai ter que pausar o vídeo e ler certinho depois. Vai fazer o quê? Ai. Calma. Agora começa a parte realmente chata dele. Ai. Isso é muito complicado. Tipo, tem um padrão, mas eu nunca consigo pegar. Tá, depois eu subi. Eu sei que ele também tem fraqueza, só que nesse momento do jogo eu tô sem a fraqueza dele. Então, é, não tem muito que eu possa fazer. Calma. Eu achei que a bola ia vir na minha direção. Só mais uma. Agora sim, mais um tirinho. Aí. E assim a gente consegue, acho que... Eu não lembro qual parte do zero, a gente pega cada um. Se eu lembro bem, esse aqui é o corpo. Não pode ser. Alô, nosso plano está em perigo. Eu esqueci como eu fiz a voz dele. Acontece. E aí eu tenho a parte número dois. É realmente o corpo dele. Deixa eu apertar start aqui e mostrar rapidão. E após o 3 que eu derrotei o Violent, a gente começa a fase. Aqui que tem uma das melhores músicas, na minha opinião. E eu vou espirrar. Prontinho. Bem melhor. Agora sim, vamos lá. Avançar com essa fase. A última vida. Poderia ser útil. Poderia não ser. O importante é avançar. A partir daqui eu começo a derrotar todos os inimigos usando as fraquezas. Tirando os surface que eu tenho que mostrar. Todas as armas contra eles. Vou tirar o gato que ainda está no meu colo. Deixa eu subir isso aqui rapidão. E é isso aí. Aí ele fecha ali. Eu morreria amassado. Só que eu já subi há muito tempo. É, destruiu o escudo rapidão. Pra eu não esperar que você destruir o escudo com tanta facilidade. Está subindo. Ali só um pouquinho mais chato de fazer o pulo. Já tem vezes que eu apanhei pra ele e eu caí no meio. Sendo amassado. É. Coisas tristes que acontecem na vida. Tá, importante. Nossa. Eu tinha acabado de chegar e ele estava dando tiro. É, ele só preveu ali. Tá, pronto. E assim eu consigo ter um pouquinho mais de agilidade na hora de apertar o pulo. É, tirando a parte que eu errei o tiro. Acontece. Aqui eu poderia ir por baixo ou eu posso continuar por cima. O que eu ganhei por cima. Está demais. Aqui é pra eu descer de novo. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente já avançou por cima. Chegar ao ponto aqui de... Bifurcação. No caso que os dois caminhos se unem, que é esse. Agora sim eu mostro por baixo como é que é. Tá, vamos lá. Será que ele vai bem atrás pra me agarrar? Tá, naturalmente a gente tem que deixar ele no primeiro. Agora aqui por baixo. Qual é a diferença? Tem esse inimigo. Tem outro dele. Tem o terceiro dele. Aí vem o quarto dele. Foi assim a gente vinha o quinto. E finalmente vai ser inimigo diferente. E eu ficar sem comida. E um... É isso aí. Ok, agora de fato um desafio complicado. O choque eu tenho que admitir que eu não lembro se ele massa instantaneamente ou se lhe dá muito dano. Como é... Fases... Do Sigma. Ou melhor, dos X Hunters. É meio óbvio que sim. Eles matam instantaneamente. É tipo... Não tem porque se iludir nesse ponto do jogo. Tá, vamos lá. Descrevendo o outro. Pronto. Nossa, o tiro dele subiu da minha frente. E tudo isso só pra mostrar outro caminho. Esse aqui começou a subir rápido. Calma. Ah, consegui. Eu achei que eu teria morrido assim que eu levasse o hit dele. Tipo o famoso, levou o hit e caiu no meio. Agora aqui. Vou fazer aqui o que eu tinha comentado. Mostrar todas as armas. E depois começar a derrotar ele com a fraqueza. Ah, e pra ter o controle naturalmente a gente tem que usar o tiro básico. Não a versão carregada, mas sim o tiro básico mesmo. Essa aqui ó. Só pra dar o controle. É, mas já começa pelo detalhe que eu errei o tiro. Opa. Eu não mudei o tiro ali. Ah, esse aqui é imune. Legal. Tá, bolhas. E o por enquanto são as bolhas. Esse aqui também não dá dano. Serra. Ó. Que lindo. Nenhum dano. Esse aqui eu sei que não é porque é de outro. Ah, o gancho. Não adianta. As minas é do outro boss também. De outro boss. Inútil. E agora sim vamos começar a lutar sério usando bolhas. Eu perdi muita vida? Sim. Eu ainda estou perdendo? Estou. Mas faz parte. Ah. Eu não sabia se ia por cima ou por baixo ali. Tá, levou. Pronto. Sorte que ficou preso ali em cima. É por isso que é meio aleatório. Às vezes dá sorte de ficar preso em algum lugar e não causar nenhum problema. E tem outras vezes que você pode dar o azar de você ficar preso com essa bolha de ferro aí e só morrer. Nossa, último tiro. E assim a gente derrotou o Violet. Como? Meus recursos. Eles estão sobrecarregados. E assim o primeiro dos X-Hunters é derrotado. Permanentemente. Vamos para o próximo. E assim o primeiro dos X-Hunters é derrotado.